Aula 8 Aula 2 do módulo 2, aula 8 do curso é sobre tamanhos Nós tínhamos visto na aula anterior que uma pessoa de estatura mediana Geralmente vai ter aí por volta de 7 cabeças e meia Mas obviamente se uma pessoa é um pouco mais alta ela vai ter um pouquinho mais E se ela for um pouco mais baixa ela vai ter menos Então por exemplo se você pega uma criança de mais ou menos um ano Ela não vai ter o tamanho de um... ela não vai ter 7 cabeças e meia de jeito nenhum Ela vai ter por volta de 2 cabeças e meia a 3 cabeças Uma criança de mais ou menos uns 6 anos vai ter umas 4 cabeças Já um homem baixo ou uma mulher baixa pode ter por exemplo 6 cabeças, 5 cabeças e meia Tá? Então você vai criando proporções diferentes e tamanhos diferentes Já uma pessoa muito, muito alta pode chegar a 9 cabeças, né? Se você quiser fazer uma pessoa que é, por exemplo, sofre de gigantismo Ou mesmo um personagem como o Hulk, por exemplo Pode ser um personagem retratado com 9 cabeças Então o exercício dessa aula é bastante simples na sua ideia Mas obviamente não é tão fácil de fazer Mas o desafio de hoje é Você vai desenhar um homem alto Um homem baixo Uma criança de 6 anos E uma criança de 1 ano Lembrando que todos eles têm que ter esse aspecto mais boneco Nós ainda não estamos detalhando ninguém Então vamos tentar fazer um esboço bem solto Solta essa mão Não bota força nesse lápis Solta a mão Faz isso esboçado Segue o exemplo do modelo que você está vendo E desenha essas figuras como se fossem bonecos bem soltos Tá bom? Tchau 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 Fazendo esses desenhos Nós estamos prontos para a próxima aula Até a aula Tchau